Desde o início, caminhamos juntos em busca de um Brasil melhor, com menos corrupção e mais oportunidades. Sempre soubemos que eles tentariam de tudo para nos parar. Mas brasileiro sabe como é, né? Acredita mesmo quando ninguém acredita. Luta mesmo quando não se tem força. Porque a grande verdade é que nos tornamos especialistas em não desistir. E mesmo agora, no momento mais difícil, vamos continuar fazendo de tudo para ajudar quem mais precisa. Sem marketing sensacionalista e sem discursos políticos. Somente com a verdade. Porque foi ela que nos trouxe até aqui. E muita coisa foi feita graças aos cortes da corrupção. E não faltaram recursos destinados a todas as necessidades que essa crise nos proporcionou. Mas sabemos que a notícia boa nunca será divulgada. Porque não é do interesse deles que você seja livre. E vão continuar se aproveitando dessa crise para buscar seus próprios interesses. Porque desgraça é a matéria-prima dos maus. E infelizmente, não vão parar. Felizmente, nós também não. E infelizmente, nós também não.